O que é isso? Juntos combatem o mal São os guerreiros da paz Nesse lugar ritual Os Digimon são demais Digimon, 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 são campeões Digimon, Digimon, são campeões Basta o ferido chegar Eles virão pra salvar São os amigos da paz Os Digimon são demais Digimon, Digimon, são campeões Digimon, Digimon, é um campeão 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 Digimon, é um campeão